O bairro aqui, ó, nós estamos aqui atentos e vigilantes. É isso, Renato. Eu falei de profissão perigo ainda há pouco, daqueles homens que estavam ali, patinga no prédio, lá no alto. Um outro trabalhador, Renato, não teve a mesma sorte deles, porque ele morreu soterrado enquanto trabalhava na escalação, na escavação. Escalação é tanto jogo, né? Futebol que eu fico lá escalando. Dessa vez é escavação. Ele morreu, Renato, fazendo a rede pluvial lá em Patos de Minas. Olha só que falta de sorte. Segundo o corpo de bombeiros, a equipe estava dentro de uma vala fazendo a concretagem quando o terreno cedeu e o caminhão betoneira caiu no buraco e soterrou um dos operários. O homem de 41 anos foi resgatado pelos bombeiros e apresentava um quadro de parada cardiorrespiratória. Os socorristas do SAMU tentaram fazer a reanimação.